Levanta! Eu tô com vontade de pegar esse alicate e botar no meu dente, assim, ó. Arrancar um dente que vai doer menos, cara. Vai doer bem menos. Essa aqui tá mais espiciosa, tá tudo metaladinha. Não! Ufa! Ah, gerador. Não vai ficar aí. Você tá me trolando, né? Ô, louco, ó lá, meu. Põe aí de novo. Ah, não. Você tá me trolando, gerador. Toma! O nome desse raid aqui é aquele, assim, ó. Nem li, nem lerei. Pra ver se eu quebro essa... Não tem outra entrada por aqui, né? Bom, pra sair a gente se vira. Oi! Ah, uma porta Oh, já estamos no armário Gostei Tá ruim? Tá Podia ter melhor? Podia Mas tá bom também Vamos pegar essa base aqui pra nós fazer o jarvão E radar aquela outra ali debaixo É, já vou pegar a escada, senão vou esquecer Só tranqueira Eu não vou nem jogar nada fora Porque só tem porcaria Pelo menos não gastamos um absurdo de loot Pra não pegar bosta nenhuma, né? É raiz falido que fala? É raiz falado É raiz falado Não, lá eu não vou nem gastar mais loot, galera Se o cara tinha só aquelas porcaria daqueles loot lá Imagina o resto que tem Já tava ruim, agora parece que piorou Não, lá eu não vou nem gastar mais Tá ruim? Tá ruim Podia tá melhor? Podia Podia tá pior também É verdade Agora escolha a sua porta da felicidade A número 1 Não tem como eu fechar a porta, tô em build block, galera Não posso colocar nada aqui, eu tô build block Boa! Se fosse ficadão, eu tinha ficado louco de faceira agora Aí, não! Ah, que só tem mais 23 balas Melhor loot dessa base aqui foi desabobora Ufa! Ainda bem que é ruim, cara Ainda... Mano, hoje eu tô só pela sorte, cara Hoje eu tô só pela sorte, mano Ainda bem que só tamo pegando cara ruim nos counter-ride, velho Ai, tem centrigan? Eu não vi essa centrigan Aonde tá essa demora por gol? Levanta, levanta Eu nunca pedi nada Levanta Eu tô com vontade de pegar esse alicate e botar no meu dente, assim, ó Arrancar um dente que vai doer menos, cara Vai doer bem menos Putz, eu levantei? Eu achei, deve ter me ouvido agora Ai, tem um vindo lá, ó Já me viu Entrou pelo outro portão, cara Amaldiçoado Putz, eu devia ter ficado bem quietinho aqui, ó Nossa, cara Melhor... Ah, errei o portão Eu via centrigan deles ali dentro Errei o portão, mano O cara entrou Será que eles repararam que o meu helicóptero tá ali? Tá no mesmo lugar ainda, cara Eles tão se armando Vai sair um cada portão e vão me matar Ah, f*** Eu vou morrer pra ir pra base Ai, eu enrosquei Ai, tem um cunho Ai, eu enrosquei Não, era um pouquinho mais pra cima Ninguém conta o que aconteceu hoje nessa live aqui, tá? Ninguém conta pro Cadão amanhã Não pode contar pro Cadão amanhã o que aconteceu aqui O que aconteceu aqui vai ficar só entre nós Não conta pro Cadão Eu desisto hoje, eu desisto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau